Você, Joaquim, você estava falando que não tem mais assombração hoje? Não. Por que não tem? Ah, porque ninguém anda mais de noite. Ah, porque o povo não anda mais de noite? É, andam muito de carro, né? E o povo não andava à noite mesmo, em qualquer lugar. E tinha, viu? Tinha, tem muito lugar e ainda tem ainda. Pera aí, mas não é que não... então tem assombração? Tem, só que tem, mas cantão aí perto de serra e tem. E a história da assombração, assim, senhor? Assombração? Assombração, eu já fiquei assombrado novamente. Mas essa foi verdade, então? Verdade. Então isso aí não é história? Não, não é história não. É o caso de ser abusante. Conta isso aí. Então, em 1966, eu tinha uma namorada lá no bar da Fartour. Aí eu fui na festa francesa e cortei de noite. Aí ela falou, ó, você não vai embora não. Se for após aqui, amanhã você vai ser, porque tá chovendo. Eu falei, não, preciso ir embora, amanhã eu tenho que... Tem que cortar... Eu trabalho na fazenda lá no Turco, tem que cortar capinho com os gado alto, tudo lá. Ela falou assim, ah, bobaia. Eu falei, não, eu vou embora. Você vai ficar na fábrica mesmo? Meu cunhado lá na fábrica, né? Ele falou, não, eu vou embora. Aí eu cheguei na fábrica, pegar minha roupa que eu tenho deixado, que eu fui pro São Francisco da Cavalo. Aí tá um... O Zé lá, que casou com minha subida, Zé Branco. Vai indo embora. Ele falou, vou. Vou embora porque... Amanhã eu tenho que tá cedo. E tal, choveu. E choveu mesmo. Tá bobaia, rapaz. Tem sombração no caminho. Tem uma música em cabeça lá na... Na var do Luís do Arvo lá. Que música em cabeça agora, rapaz? Você não acreditava? Não acreditava, nem nada, rapaz. Você tem medroso. Você é só acabado de medroso. Eu vou embora. Aí meu irmão falou, chama Tereza. Hoje ela tá lá no... Ela mora lá no Turro. E... A filha dela. Tenta a cadeira de volta. Ô Joaquim, não vai não. É perigoso mesmo. Tem, meu. A Turro já viu. Falei, ah, tem. Falei, ó. Se a multa estiver lá, sabe o que eu vou fazer? Aí ela vem faz dois dias que eu tô andando nela. Aí a Turro diz, pua pra caramba. Aí eu passo a reina mulona e vou embora. Deixa minha Ega descansando. Olha a cabeça da gente. Busando. Não faz isso não. Falei, boa. Aí ela faz o trabalho. Eu falei, não vai. Falei, vou assim. Não tô indo. Até a minha madrinha. Eu tô até madrinha até hoje, hein. Que era mais velho. Aí eu peguei e vim embora. Daqui a pouco vinha vindo. Passei na vaga e olhei. Não tinha nada de mula não, né. Quando fiz ali o trem assim, direi. Pra subir o morro. Tinha um pé de maçaranduva. Um pé do quê? Um pé de ar. Um pézão de ar. Maçaranduva, né. Aí já vi em frente. Bem na frente da ar. Parece que o negócio passou pra cima no caminho. Um furto. Aí ela já quis voltar pra trás. Aí a Ega já sacudia, tá? Aí daqui a pouco eu ia por baixo, assim. E ele pro cima do barranco. Trouxe-teando uma coisa no burro. Mas tinha lua esse dia, não? Tava. Tava lua. Tinha chovido. Tava meio embaçado. Aí dava pra ver que era um burro. Ele tava de longe assim. A esquerda minha. Ele tava lá de esquerda. Era um burro preto preto. Aí quando eu chegando, eu subi. Em cima tinha uma baixadinha. Quando eu saí, ele saiu assim daqui ali. Do meu lado, eu ia pro meu lado, assim. Ah, é um burro preto mesmo. Eu andava com um laço na garupa o tempo. Eu era moleque. Eu saí com 18 anos. Falei, vou laçar esse burro. Vou com um cavalo, né? Olha a ideia da gente. Usando, né? Eu sei que eu levei a mão sozinho com o laço na garupa aqui. Pra não vir mais nada. Sumiu. Pra ver que eu tava no ar. Parece que não tinha chão mesmo. Aí eu peguei e fui andando. Aí ele não andava. Aí eu passei assim pra trás. Aí eu andei. Andou uns dois, três metros. Eu andei pra trás. Não era burro mais não. Aí era um boi com chifre assim, desse tamanho assim. Foi peito, peito no carvão. Falei, e agora? De voltar pra trás, não tem jeito. E a sorte, eu falei, a assombração diz que mata a gente. Mas eu lembrei que o meu pai deu uma oração pra mim. Que eu trouxe para o Paraná. Quando eu fui para o Paraná. Que eu andava na carteira em Santa Catarina. Não é? Você lembra da oração? É, eu não lembro. Nem cheguei ver. Ele deu pra mim. Eu andava na carteira assim, pros portos. Um tiro aí que isso aí é bom. Falei, leva na carteira. Isso aí é bom. Você andava com coisa e gosta. Andava de noite. Eu gosto mesmo. Mas foi que valeu eu. Porque daí... Aí eu fazia a assombração. Até onde esse boi vai atrás de mim? Eu parava e ele parava assim. Ele não chegava perto não. Daqui ali ele parava. Dois metros e respeitava. Eu parava e ficava olhando. Ele não chegava mais perto. Não. Aí eu existia. Aí a erra nem existava nem rei. Cutucava. Eu estava andando no Paraná. E assim voltava. Minha coisa de carro. Eu estava andando rapidamente. Falei, eu estava andando. E falava em assombração. Não passa na água, né? E nessa época chovia muito. Tinha enrodado a pão do guia. Eu tinha que passar no porto. Tinha que passar duas vezes essa água. Tinha que passar em cima. Lá perto do... Desargar a água da Fartur. E atravessar quando ele chegando em casa de novo. Falei, oi. Eu estou lá. Oi. Estou nascado. A assombração vai matar no caminho. Aí ele me falou. Pai, se não passa na água. Não vai passar. Vai ficar aí. Opa, eu. Daí eu dei a volta assim. Pai, entrei. Entrei na carrega. Deu para aqui. A carrega nadando lá comigo. Ele passou. Ele tinha um pau. Ele rodou a ponta. Ficou a... A viga da ponta assim. Canela preta. Ele passou. E eu ando lá para... E eu ando lá para cima. Ele ficava parado na porteira. Eu fiz a culpa. Eu fui fazer a volta. Ele entrou na porta. Eu falei. Vai ficar lá mesmo. Quando eu entrei na carrega. Começou nadar. Ele começou a passar por cima do pau assim. Ah, é? É. Falei. Vai cercar lá. Agora vai jogar mesmo. Tinha uma cachoeira assim. Os panelas. Ele vai jogar no poção agora. Mas quando chegou ele ficou. Não esperou eu sair primeiro. Eu saí. Caiu nadando assim. A água por aqui assim. Só segurei a carteira. Mas o boi atravessou ou não? O boi atravessou por cima do pau. Do pau da canela preta. Não atravessou na água não. Falei. Oi, eu estou lascado. Aí subi o Morro do Alegre. O Morro do Alegre dá um quilombre de morro. Morro mesmo. Estava liso. Aí a Ega ia para trás. Aí eu não ia. Falei. O caminho que eu fazia com uma hora. Já sei quatro horas o caminho para chegar em casa. Marcando o andar. Mas por quê? Para ficar desviando? Porque a Ega não andava. A Ega não andava. O trem puxava para trás. Que orbuzante mesmo. Não gritava em nada. E aí? Aí eu falei. Vamos ver até onde vai, né? Aí chega. Tinha um gramado. Essa grama do jardim. Lembro que a porteira do Alegre chamava. Igual chamava Alegre. Igual chamava. Igual chamava. Igual chamava. Igual para a Ega. Bem no arco. Quando chegou lá na grama. A porteira aberta. Eu passei. A porteira deitou na grama lá. Deitou. E rolou para lá e para cá. Aonde você gostou da Ega, mãe? Aí parece que a Ega se soltou. Parece que a mesma coisa vai soltar da Ega. E aí ele ia para lá e falava assim. E aí ele estava ficando só das mãos. E ele ladeava. E aí... E foi. Quando chegou. E aí o bicho ficou lá. E agora tudo escapa. E agora vou ter que pousar lá na beira da água. Porque eu não vou conseguir voar lá de casa. Porque o rio estava... Já tinha rodado. Os dois pau, né? Que aí hoje não é ponto. Porque as pessoas chamam Pinguela, né? Que a gente passava por cima da água. E aí eu cheguei lá e estava só assim. Já tinha rodado tudo. Eu fiquei parado assim pensando. O que eu queria fazer se eu ia... Amarrar... Já tinha umas duas horas de manhã, mais ou menos. Aí eu falei. Vou amarrar a Ega numa onda cerca ali. E vou... Vou ficar aqui um pouco. A Ega não vai aguentar nadar, não. E eu não queria ficar pensando. E se distrair um pouco. Quando eu vi a Ega, já teve entrar na água comigo. Nadando de novo. A Ega turdiga assim. É uma bailarina. A Ega. Aí... Agora do norte mesmo. A Ega está lá no pé do barranco. Tinha uma paineira. A Ega está lá no pé da paineira. Onde eu ia passar. Sabe a Ega? Eu saí uns dois metros pra baixo da onde eu ia sair do porto. Que aí é porto, né? Passar no laço. Aí cheguei em casa. E passei com ela. Cheguei em casa e... Não tinha amanhecido ainda não? Não. Era duas horas de manhã. Tinha saído lá da fábrica. Lá do Guirra. Do bairro Guirra. Do bairro Guirra. Era meia noite de dez. Certinho. Acho que era umas três horas que eu cheguei em casa. Daí. A minha avisa. Joguei o arreio lá no... No... No cartinho guardava arreio. Era aquela sapé. Era aquela sapé. Fogão além. Que nem tinha não. Aí eu vi que a minha mãe... Quando eu cheguei no portão. Que tinha uma porta. Aí eu disse... Potei a mão na travela do portão. A minha mãe me senta a luz. Eu bati lá no meio do terreiro de costas. Você tomou um susto? Não. Quem está assombado vê a luz e cai. Ah... É? Vê que o arreio cai. Aí eu... O pai falou... Ah... Vai... A mãe... Vai ver que eu queria tomar uns vinhos. Eu gostava de tomar uns vinhos. Um gosto de tomar uns vinhos. Vamos sair com a turma. Nós fomos vinte e dois cavaleiros do São Francisco. Lá do bairro Guirra. Sim. Tudo faz na... Cadê o pai lá? Chico Maia lá. Que era o chefe nosso. E vão mostrar pra nós lá. Tudo cavado no Guirra. Na festa. Da do São Francisco. Nem fomos. Só que foi... Cada um ir pra sua casa. E eu acabei ficando sozinho. E depois desse dia aí o senhor começou a acreditar. Aí eu comecei a acreditar. Ó... Você tinha quantos anos? Essa época? É. Dezoito anos. Ah, era novo. É. Aí... Aí acabou a história. Tá certo. E aí? Mas aí nunca mais aconteceu? Não. Daí não. De noite ou até hoje foi preciso. Mas só que não abusa mais não. Não é? Não sabia nada. Mas o culpado foi o outro. O rapaz que casou com a minha sobrinha. Que ficou insistindo pra mim. Põe ele em madrugada. Põe ele pra pegar os burros. Pra carregar os queijos né. Que eram bastantes burros. Seis burros pegados de queijos. Era Fábio Norberto Rocha. Sei. Viu falar do Norberto Rocha? Não. Não sei. Eu trabalhei seis meses na fábrica. E o corpo seco o senhor já ouviu falar? Não vi não. Não conhece? Não conhece. O senhor conhece outras histórias da assombração ou não? A assombração não. Não? Não. A assombração você só viveu. Só a paciência pura. Só a paciência pura. Mas nunca deram abusada. É. Tá certo. Então eu não aconteceu nada comigo. Porque a minha mãe rezava muito na minha intenção. Ela rezava com o senhor? Rezava. Eu saia e já pegava o rodar e ficava rezando. Porque pra mim não deu. Chegava na água assim. A turma tava lá puxando arreio. Passando chique de pau. Passando cavalo no laço. A dia que chegava só. Entrava na água. Carava o pescoço. Aí era pra do outro lado. Uhum. Tinha medo de nada não? Tinha medo de nada não. Legal. Tinha dejeitinho.